a terceira desvantagem agora que eu vou te falar você precisa se preocupar com todas as áreas da empresa todas as áreas da empresa uma das grandes diferenças entre você ter uma posição fixa aí em uma empresa ser empregado de alguém no caso né e ser dono do seu de um negócio é que no primeiro caso você só precisa se preocupar com as próprias responsabilidades e as atividades que foram impostas ali você tá bom ser um colaborador aquele daquele empreendimento enquanto no segundo lugar no caso do nosso que ter uma batataria você deve estar a par de todas as áreas da empresa beleza o batateiro ou melhor isso mesmo que você tenha outras pessoas para te ajudar tá mesmo que você tem pessoas ali que vão me ajudar eu tenho as pessoas da minha família que vão poder me ajudar isso tudo também precisa entender que essa responsabilidade é sua ou seja o batateiro você é dono do seu próprio negócio deve sempre monitorar supervisionar para que tudo funcione bem para que tudo funcione bem de acordo com a sua é necessidade com a sua responsabilidade com o seu projeto beleza então vamos lá esse foi o terceiro ponto agora quarta desvantagem que pode que você você tem de manter uma batataria pode ser que você trabalhe muito talvez você espere para perceber que parece mesmo parecendo ou não mas o batateiro trabalha muito tá certo vocês acham que eu tô aqui quatro horas por dia e quando termina as quatro horas aqui não faço nada a gente vai dar a gente trabalha muito então assim quando falamos que empreender você não tem um horário fixo eu não estou me referindo muito rápido apenas ao fato de que você ter tempo livre quando quiser mas também que é necessário né poder ter é você poder ter alguns trabalhos se torna necessário você ter muito mais trabalho em cima disso aí ou seja você tem mais horas de dedicação ao seu negócio do que o que você teria em um emprego convencional anterior beleza você está disposto a se dedicar um pouco mais a um negócio de se dedicar mais do que quando você tava lá trabalhando para alguém você tá disposto a fazer isso se dedicar seu tempo mais para um negócio que é seu do que quando você trabalhava no emprego anterior então entenda que sim às vezes pode ser que você trabalha muito mais tá então tenha clareza sobre isso para alguns e se torna em uma desvantagem beleza